Fonsai e Desenvolvimento Rural realiza seminário consultivo Implementação do Plano Estratégico Educação Nacional IHRA Município, Lixá. O ANZ Local Fonsai e Desenvolvimento Rural, sexta-feira, realiza seminário nível municipal, autoridade no Estudante Sira, IHRA Salão Centro Tocodê de Lixá, com o Plano Estratégico Educação Nacional, no Objetivo Desenvolvimento Sustentável IHRA Timor-Leste. David Dacruz, no dar organizador do evento relata para RTT Alcatac, Objetivo se seminário é atuar a consultação no Arremoto de Desenvolvimento Área Educação Nacional IHRA Município. Sim, Objetivo se seminário é atuar a consultação no Plano Estratégico de Desenvolvimento IHRA em área de educação IHRA, para IHRA adotar o sistema Objetivo Desenvolvimento Sustentável IHRA em educação IHRA, para IHRA Ministério da Educação, a Rússia Timor-Leste, em 2011, e também a consultação da operação de levantes, com o processo de intervenção IHRA em educação, no processo de desenvolvimento de educação, a nível nacional, no município, e ela lá no processo de atuar a educação IHRA. IHRA BANANESSAN, David Moshe, explica a carta que nem espera a carta que o seminário é participante de Sira Belé apresenta opiniões no sugestões quando a realidade neve se enfrenta durante a implementação do Plano Nacional de Educação Nenian. A minha cara é que nem sugestões de Sira Belé, mas a mais russa participante de Sira Belé, e o Rio quando vai replar no Estratégico de Desenvolvimento Nacional, mas pela ONU PINENÇA NUBO, a polêmica do Governo Nacional de Educação Nenian, e que ela consegue atender a política e a política sustentável. A nesse ano, o Plano Santé Nenian sustentável, não é a lei da cidade. O SISO RENCELU, Bárbara, auxiliadora, participante dos Escolas Secundárias Geral Sanzão de Brito, Likissá, expressa anexola que o desenvolvimento educacional IHRA, Likissá, não espera que o futuro é maior do belo acesso da educação. O SISO RENCELU, Bárbara, auxiliadora, é maior do acesso da educação. O SISO RENCELU, Bárbara, auxiliadora, é maior do acesso da educação. O SISO RENCELU, Bárbara, auxiliadora, entretanto, Zito Antoni de Oliveira, diretor educação município de Likissá, que o SISO RENCELU, Bárbara, auxiliadora, o SISO RENCELU, Bárbara, auxiliadora, que o SISO RENCELU, Bárbara, auxiliadora, o SISO RENCELU, Bárbara, auxiliadora, 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 e à educação máxima, auxiliadora, auxiliadora, auxiliadora,